Roda de Samba com o auxílio luxuoso no baixo de Fábio. Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três e... Acompanhar, confesso eu fiquei preocupado, porém eu nasci pra salvar, mas sempre sem ter diferente, eu sempre sem ter devagar, eu como seu convite insistente, por aí na Aqui tem gente fraca do lar, tem suco cavalo pra ver o cansar Confesso que eu tô satisfeito, porém a gente acompanha Embora eu não serei direito, agora eu sempre venho devagar Aqui nessa roda de pão, nós vamos lá, eu vou ser um braço Primeira... 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 Olha, Flávio! Tem gente fraca do lar, tem suco cavalo pra ver o cansar Confesso que eu tô satisfeito, porém a gente acompanha Porém o sangue direito, posso bem devagar Aqui nessa roda de pão, nós vamos lá, eu vou ser um braço Uma... 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 Você é muito bom.